Deus seja louvado, iniciemos este santo culto em louvores a Deus em nome do Senhor Jesus Quem sente pode pedir um hino, 4-2-42 Glória a Deus Amém 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 Deus é o sossego da minha vida, darás o volto em toda a vida. Ao Seu descanso, Deus te convida, homem em alma, confia em Deus. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, santo é o Senhor. Aleluia, bendito é o Teu nome. Glória a Deus, glória a Jesus. Qual o hino que o irmão chamou? 467, 467. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Amém. 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 Todos cantando. Mistérios celestiais, riquezas eternais, Jesus, o Rei, por amor, nos desvengará. Felizes, pois você, seremos junto a Deus, aquele lar nosso coração dominará. Vamos com Jesus, ele nos conduz ao seu reino de amor. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Amém. 3,8,2. Glória a Deus, irmão... Irmão? Irmão ou irmã? Irmão surdo aqui chamam o hinto? 3,8,2. É assim irmãos, nós entramos aqui abatidos. Aí o Senhor mostra o quanto que Ele sofreu por nós e dizendo que Ele vai voltar no hino do silêncio. Aí nós começa o culto aqui E o senhor fala, minha mãe, por que você está batida? Em Deus confia Ele é fiel E o senhor começa Daqui a pouquinho ele já fala para nós machar Combater o tentador Porque nós cremos nas fiéis promessas Do senhor Quando está na comunhão é isso Por isso que a gente fala Irmão, Isaque é muito duro Não é que é duro e nem mole Nós podemos ter temor de Deus Na casa do senhor Chega a estar tudo quietinho, escutando a meia hora A coisa vai encaixando Fica Vocês viram o que Deus fez no hino do silêncio? Colocou comunhão Então a comunhão é tudo Vai tudo encaixando O culto fica leve Gostoso Vem ouro as fiéis promessas Do meu Deus Que se cumprirão na terra e no céu Glória ao Altíssimo E o Senhor Vem ouro as fiéis promessas Do senhor Creio Creio No eterno Deus e em Jesus Eu creio Vem ouro as fiéis são as promessas do senhor Creio Creio no senhor Que já me fez na dor Pela fé que em Cristo Para o servidor Todos os meus pecados Eu me engano Creio Creio Nas promessas do senhor Creio 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 No eterno Deus e em Jesus Eu creio 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 Fim em são as promessas do senhor Sei que a palavra do meu Criado Cumpre-se comigo Vem ouro as fiéis são as promessas do senhor Cumpre-se comigo Vem ouro as fiéis são as promessas do senhor Vem ouro as fiéis são as promessas do senhor Vem ouro as fiéis são as promessas do senhor Vem ouro as fiéis são as promessas do senhor Cumpre-se Vem ouro as fiéis são as promessas do senhor Vem ouro as fiéis são as promessas do senhor Não tem lugar melhor tudo Muitos afogam as suas mágoas de bebida Vem ouro os fiéis são as promessas do senhor Não tem lugar melhor aqui não, o Espírito Santo é consolador ele consola, principalmente o povo que ama louvar a Deus aquele que louva o Senhor, ainda que na dor ainda que na tristeza, ainda que na dificuldade louva o Senhor glória a Deus o Senhor olha diferente para esse servo e servo se na prova ele me louva, eu vou fazer alguma coisa para ele me louvar ainda mais glória ao Senhor, aleluia chegou a hora da palavra ainda mais, o Senhor me visita com muito poder para anunciar para a igreja nessa semana Deus vai fazer muita coisa para nos alegrar está começando a tua semana louvando a Deus com essa alegria algumas coisas o Senhor fará na vida do seu povo para trazer alegria para as famílias, para todos nós agora nessa santa comunhão nós iremos juntos orar a Deus pedir que o Senhor continue entre nós nos guiando com o seu Espírito até o término deste santo culto não venha faltar aqui, a guia plena do Espírito Santo de Deus também pediremos a favor dos que estão enfermos também os que estão atribulados as causas do povo de Deus são muitas os que viajam há também um pedido por acidentado famílias, os lares e os testemunhados desta santa e bendita graça vamos pedir que o Senhor atenda cada um destes também a um nosso irmão músico o irmão Fernando Paulista que hoje foi o sepultamento do seu tio que era diácono ali no jardim imperador vamos pedir que o Senhor console uma família numerosa inclusive era patecido num horário funeral depois foi postergado devido um filho do servo de Deus que Deus recolheu estar no Japão atrasou um pouco o voo então teve que fazer um pouco mais tarde mas vamos pedir que o Senhor continue derramando do seu bálsamo consolador não existe dor que Deus não cura não existe lugar que a palavra de Deus não possa entrar ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes ela vai lá na divisão da alma e do espírito e quando ela entra ali ela também toca juntas e medulas discernem até os pensamentos vocês sabem o que é isso? é a palavra de Deus vocês veem que às vezes tem um irmão que Deus visita e ele se encolhe ou ele faz isso aqui não que vai ficar igual um frango destroncado também se estribuxando isso também não pelo amor de Deus mas vamos falar naquela coisa de sutil Deus visitando a pessoa porque o Senhor entra ali toca nas juntas e medula e a hora que ele vê ele não aguenta quando vem aleluia santo Deus por isso que tem uns que choram e riem ao mesmo tempo vocês já viram isso? porque não consegue entender é uma alegria que é um choro de alegria e um riso eu já vi um irmão ser visitado por Deus aqui várias vezes ele faz assim a lágrima caindo e ele sorrindo não gargalhada bendito é o Senhor está gostoso demais esse culto santo, santo, santo é o Senhor o Senhor vai limpar tudo aquilo limpar tudo aquilo que está tirando a nossa paz mas, irmã andada pediremos sobre todas as coisas a revelação da santa palavra de Deus unidos todos debaixo do sangue do Senhor Jesus juntos oremos a Deus aleluia 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 glória a Jesus santo, santo, santo é o Senhor Glória, glória, glória a Jesus Aleluia, glória a Deus Aleluia Bendito o teu nome, Pai eterno Glória a Jesus Aleluia Glória ao teu nome, Senhor Aleluia Glória a Jesus Santo, Santo, Santo Glória a Jesus Santo, Santo, Santo Glória a Deus Sim, Senhor Glória a Deus Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sim, Pai. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Por piedade, Senhor. Por misericórdia. O amor do Teu nome. Sim, Deus vindo. Por piedade. Sim, Deus. Sim, Senhor, Deus. Aleluia. Pelo amor do Teu nome, Senhor. Pelo amor do Teu nome, Senhor. Por piedade, Pai. Sim, Senhor, Deus. Sim, Senhor, por piedade. Sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Verdade, Pai. Verdade, Pai. Aleluia Amém Glória a Deus Glória a Jesus Santo, Santo, Santo Glória a Teu nome Aleluia Deus seja louvado Glória a Deus Santo é o Senhor Quem sente pode pedir outro hino Chamou aqui primeiro Qual que é irmão? 304 304 304 Permita-me os irmãos músicos, irmão Cristiano, dá licença, só um instantinho Olha, irmandade, por caridade Tá maravilhoso Mas desde os músicos, os organistas que vai dar introdução Não pesa nessa primeira aí não Senão o hino fica uma canseira de só Deus Se fizesse aqui Tudo é... Ih, já foi Aí já foi Não é isso? Quem concorda, dão glória a Deus aí Presta atenção na introdução Vamos bonitinho Não pesa, não tá lindo A oração, tudo soltinho Vocês viram? Tudo fica... Uma coisa encaixada Quando o culto tá leve é isso Aí chega num hino desse Tudo é... Ih, aí é isso Vamos lá Vamos lá Glória a Deus A oração, tudo é, vai dar de este mundo de ilusão Glória a terra, breve e feita É o favor da vida Quem se desvanecerá A esperança é Cristo Nenha raza está Cristo é a esperança Nenha raza está Meio a confiança Meio a paz, amor Sobre a treva A tristeza, a inquietação Nenha raza está Dores, reivado Em perdoação Não há paz do mundo E este mundo engana A esperança é Cristo Nosso bem-feito Cristo é a esperança É o mundo reivindicou 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 Vim a paz e amor Glória a Deus Fazia anos que eu não ouvia Tocar e cantar um hino 304 com essa dinâmica tão bonita Glória a Deus Que o Senhor continue nos abençoando E não falte nunca A alegria e o prazer em nós Em servirmos a Deus Tudo que a gente vem a passar Nessa vida O Senhor não é culpado de nada Quando o homem é tolo e ignorante A mesma coisa Tolo e ignorante é a mesma palavra São sinônimas E Quando o homem é tolo Ele acha que Deus é culpado Deus não está na minha vida Não congrego mais Estou abatido É Gente Deus sem nós Ele continua sendo o Criador Formador Onisciente Onipotente Onipresente Todo poderoso E nós sem Deus Não precisa nem falar, né? Estamos na liberdade dos santos Testemunhos Deus seja louvado Amém 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 Deus seja louvado Amém Amém Sou grato a Deus Pela esperança da vida eterna O dom da música O selo da promessa Com evidência de novas línguas O lar de paz A qual o Senhor Tua me dado também Não por condição Nem merecimento Porque nada somos Mas a misericórdia de Deus Tem nos alcançado Sou grato a Deus Irmãos Que o Senhor tem permitido Tínhamos ali na época Estávamos namorando Eu e minha esposa E ali, irmãos Foi passado um tempinho De namoro Sou grato a Deus Que eu pedi um sinal Para o Senhor Fomos congregar E falei assim Senhor Se for para ela Ser a minha esposa Eu já era selado Com evidência de novas línguas Ela já era batizada Há muito tempo Falei Senhor Se for da Tua vontade Sela ela Com evidência de novas línguas Acabou o culto Fui saudá-la E ela contou Que o Senhor Tinha selado ela Naquele culto Na última oração Sou grato a Deus Que confirmou ali O nosso casamento Foi passado um tempo Nos casamos Sou grato a Deus Irmãos Que ali O Senhor Abençoa em tudo Não tínhamos nada Um mês antes Do meu casamento Eu estava desempregado E eu falei assim Senhor Dia 7 de setembro Vai ser Senhor A reunião da mocidade Como é que eu vou levantar Lá na frente Tu tem preparado tudo Bem é verdade Mas Senhor Como é que eu vou pagar O aluguel Vou sustentar uma casa Eu sou agradecido a Deus Irmãos Que no dia 6 de setembro Estava eu indo Para Sorocaba Assinar minha carteira De trabalho O Senhor tem ali Cumprido as suas promessas Eu agradeço a Deus Que na mocidade ainda O Senhor tinha feito Várias promessas Que iríamos abraçar Vários milagres Mas quem de nós Irmãos Acha que essa palavra É conosco Mas eu sou grato a Deus Que ali Passado o tempo Três anos de casado Queríamos abraçar um filho Mas ali não foi A permissão de Deus Eu agradeço a Deus Que ali passado o tempo Fomos buscar Irmãos Dos médicos O Senhor O Senhor Deu isso Daí para nós Fomos até lá Nada acontecia Minha esposa Fazia exames Eu também fiz Apresentou algum problema Até uma vez Que fomos no médico E ele Olhou os exames Da minha esposa E falou para ela Olha você tem algo Se algum dia Alguém falar Que te curou É mentira Glória Ao nome santo Do Senhor Saímos abalados Daquele local Fomos ali Irmãos Confiando na palavra Do Senhor Eu agradeço a Deus Que ali passado um tempo Já tínhamos Minha esposa Fez um tratamento E o médico Tinha ali a preocupação Se fizesse tratamento De engravidar de gêmeos E ali ela fez Esse tratamento Passou um mês E nada aconteceu O médico Explicou para nós Que seria dois ciclos Esse tratamento Mas nós Entre nós Conversamos Eu e minha esposa E falamos Olha se completar O primeiro Segundo ciclo Vamos ficar em paz Pois o primeiro Nada aconteceu O segundo Nada aconteceu Mas eu sou grato a Deus Que o desejo Era muito grande Glória Ao nome santo Do Senhor E lembrávamos Da palavra Na reunião de jovens Que o Senhor falava Se formos fiéis a Ele Ele nos honraria Na terra também Que Ele daria Filho para nós Que nós abraçaríamos Mas eu sou grato a Deus Foi passado o tempo Nada acontecia Mas eu agradeço a Deus Que um dia Fomos congregar Nossa comum congregação O Senhor mandou uma palavra E falou Diana Glória O nome santo do Senhor Aquela que não cantava Que não gerava Gerou Eu agradeço a Deus Levou-nos em paz Para nossa casa Esta palavra No nosso coração Quando ali Irmãos Passado um tempo Nossa comum congregação Entrou em reforma Eu ali ajudando Na parte administrativa Junto aos servos de Deus E ali Irmãos A minha esposa Começou a sentir Alguma coisa diferente Mas confesso Irmãos A gente já estava cansado De tanto teste Que a gente já comprado E cada vez que fazia mais Ela se abatia Mas eu sou grato a Deus Que nesse dia Comprei Ela fez Deu positivo A alegria do nosso lar Ficamos contente Eu agradeço a Deus Irmãos Que ali Foi passado Quatro meses E meio de gestação O testemunho é longo Vou encurtar Para irmandar E o tempo da palavra É precioso para nós Eu agradeço a Deus Que passado o tempo De quatro meses e meio Tudo ocorrendo Normalmente A serva de Deus Sentiu algo Fomos até o hospital Irmãos Eu agradeço a Deus Chegando ali Eu estava desempregado Também na época E agradeço a Deus Irmãos Que fomos O médico O médico examinou Minha esposa E ele era muito brincalhão Ele já abraçou Minha esposa E eu E caminhou Um corredor Sentou com nós E já começou a dizendo Olha Vocês são novos ainda Esse problema Que eu descobri hoje É muito grave A sua filha Irmandade Para não entrar Muito em detalhe Já estava praticamente A nascer Mas estava ali Com quatro meses e meio Ele falou Eu não posso Internar você Vai para casa Mas uma coisa Eu não posso Desenganar de vocês Ele é testemunhado Desta graça Eu não posso Desenganar A fé de vocês A partir de agora É vocês E o Altíssimo Eu agradeço a Deus Vamos para a nossa casa Irmãozinho Eu fui congregar Naquele dia Como servo de Deus Dava no início Do culto Da comunhão Glória ao Criador Eu agradeço a Deus Cheguei para congregar E o Senhor Mandava a sua santa palavra E dizia que seria Que seria uma engrenagem Que as peças Iam se encaixar Que era para entregar Na mão dele Que tudo iria se encaixar Eu sou grato a Deus Irmãos Que ali Passando Um tempo A minha esposa A nossa filha Com ela Falei Não doutor Venha um médico Aqui Fez aqui Ele falou Então Deus Está do nosso lado Vem aqui Fui até ali Irmãos O consultório dele Sozinho E ele confessou Para mim Falou Olha Se esposa Não está Glória O nome santo Do Senhor Mas quando vocês Saíram desse hospital Eu já imaginaria Que ela ia nascer Mas Deus Está do nosso lado Glória O nome santo Do Senhor Eu passei Aqueles remédios Mas aqueles remédios Não iam fazer nada Se não fosse a mão De Deus Glória Agradeço a Deus Passou ali Irmãos Algumas Algumas coisas Para amadurecer O pulmão Da nossa filha Quando foi passado Ali o tempo Irmãos Quando o dia Deu 13 de outubro De 2015 Minha esposa Começou a sentir Algumas dores Tinha completado Naquela segunda No dia 12 Um dia antes 6 meses De gestação 26 semanas E ali ela sentindo dores Sentindo dores Liguei para o médico E ele falou Não vai até o hospital Entra com medicação Vai aliviar essas dores Não pode ser contração Mas eu sou grato a Deus Ali estudei um pouco Essa parte E fui vendo Falei Doutor Mas está certinho Doutor As contrações Estão dando no horário Foi ali passando Começou de manhã Quando chegou 5 e 15 da tarde Fomos até o hospital E ali entrei Naquele hospital Junto a minha esposa Minha esposa é alérgica Não pode tomar Praticamente nenhum remédio Entrei ali Ela aos prantos Com as contrações E quando ela entrou No centro obstétrico Eu não pude entrar com ela Glória ao Criador Aflição tomou conta Do meu coração Entrei no banheiro Glória ao Criador Entrei em comunhão Com o Senhor Falei Senhor Ai de mim De te cobrar algo Mas tu O Senhor prometeu Na nossa vida Falou que ia acontecer Milagres Ia acontecer obras Está aqui Senhor Na minha esposa Minha filha Entrego tudo Nas palmas Das tuas mãos Fiz ali um grupo No WhatsApp Pedi oração Para vários irmãos E ali foi Irmãos Minha filha Nasceu 7 horas Da noite 865 gramas 32 centímetros Glória ao nome Santo do Senhor Saiu daqui Ele sempre Houve estétrico Direto para uma UTI neonatal Mal cabia ali Dentro de uma Toquinha de tomar banho Foi correndo Para ali Glória ao Criador O médico Saiu Conversou comigo Iu ali Escutando as coisas Que ele falava E ele falava assim Olha pai Quando sua filha Nasceu Irmandade Perdoa Subiu um cheiro Muito difícil Então por certo A sua esposa Ou sua filha Também estão com infecção Ali a aflição Tomou conta Do meu coração Mais uma vez E ali Irmão O Senhor Preparou Anjos Que colocou Na terra Foi ao nosso lado Conversou Conosco Glória ao nome Santo do Senhor O Senhor Foi preparando Todas as coisas A minha esposa Ainda quando Estava de repouso Em casa Sem ganhar ela Pediu a unção Foi ungida A minha filha Nasceu Irmãos Quando eu fui Ali visitá-la Muito pequenininha Os seus dedos Pareciam palhetinhos De fósforo E eu ali Entrei Irmãos Naquela UTI Viu Aquela cena E ali Irmãos Foi passando Se os dias Entramos Ela cumpre O seu peitinho Choramos Choramos Estava minha mãe Não irá Não irá falar Eu agradeço A Deus A Deus Que ela orava Toda noite Quando foi Foi no final E eu posso Eu posso dizer O nome de Deus Que Deus tomava a boca dele E falava assim Eis que tu irás passar Por um cálice amargo Mas estarei contigo Até a última gota Pois o Senhor Esteve comigo Eu peguei uma enfermidade Que se chama Heresipela Que consumiu A minha perna Não conseguia erguer A minha perna A minha perna Inchava Irmandade Agradeço A Deus Que Deus preparou Irmãos Que foram me ungir Uma irmã Que cuidou de mim Filhos dela Que cuidaram de mim Porque meu pai Minha mãe Deus recolheu Para o reino de glória Dia 7 de fevereiro Já fez 32 anos Que o Senhor Me chamou Nas águas Do santo batismo Mas estou aqui De pé Dizendo que Deus É bom Agradeço a Deus A irmandade Que oram por mim Que continuem orando As criancinhas Que falam Ligam para mim E falam Irmã Sim, estamos orando Quando Deus curar Totalmente a sua perna Mostra a foto Que nós iremos Pagar um voto Que nós estamos Fazendo um voto Por ti irmã Eu sou grata a Deus Pelo amor da irmandade Aqui do Iara Que são muito amorosos Tantos irmãos Como as irmãs Que me socorrem No momento que eu mais preciso Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Também pela irmandade Que tem me socorrido Na parte material Na parte espiritual Estou aqui dizendo Que Ele é meu pastor Que Ele é meu pastor Que não levante a Deus Pode vir a Deus Pode vir ao próximo Amém Deus seja louvado Amém Amém Levanto diante de Deus Dia Dia É meu amor de Deus Eu passei 17 dias internada Eu olhava assim no hospital No meu quarto Mas tinha tanta gente Tanta visita Mas por que tem tanta visita Os médicos vão mandar embora Porque é muita gente que tem aqui E eu não sabia irmandade Que todos estavam ali Porque achavam que eu já ia morrer Deus já ia me recolher E graças a Deus eu estou aqui Glorificando o nome do meu Pai Pela bondade Pela misericórdia Irmandade eu não tenho como agradecer a Deus De tanta bondade que Ele fez na minha vida Eu sou grata a Deus Que não me faltou Até acompanhante Sem condição irmandade Eu tive acompanhante dia e noite No hospital, em casa Tive acompanhante dia e noite Eu sou grata a tudo A tudo que Deus fez na minha vida Em 2009 Eu passei também Como aqui muitos já sabem Que eu fui Infartada Eu tive um impacto Fui fazer o cateterismo Na mesa do cateterismo A minha filha A minha filha está esperando ali Todo mundo entrava Saia Todos entrava e saia Eu tive que ser operada ali Porque eu já estava morrendo também Irmandade E Deus me resgatou Glória a Deus Foi em 2020 Foi essa pandemia que teve aí Também dessa doença que teve aí Me pegou também Todo mundo na minha rua Pensava que eu não ia voltar Mas estou aqui glorificando Meu Deus Glória a Deus Porque o que Deus fez Na minha vida Em irmandade É só eu que sei Só eu que sei E sou grata Aqueles que oraram por mim A irmandade As irmãs que foram me visitar Os irmãos que foram me visitar Sou grata muito Que Deus paga eles em bênção Só Deus para pagar a in bênção Que Deus paga todos aqueles Que oraram por mim Mas eu sou grata a Deus Por tudo Por tudo Só o seu nome Irmandade É tanto Tanto Que eu tenho para falar Sobre o que Deus faz Na minha vida Mas o tempo não dá Não posso Só tenho eu para testemunhar A palavra é importante Eu sou grata a Deus Por tudo Só o seu nome Será hoje Eternamente Louvado e glorificado Amém Deus seja sempre louvado Amém Deus seja louvado Amém Agradeço a Deus Pela cura de vida eterna Que o Senhor me oferece Se for uma filha firme Que é até o fim Agradeço a Deus Pelo lar de paz E causar de casal de filhos Que o Senhor tem nos dado Eu levanto Perante a irmandade Para pagar um voto Porquanto a irmã Na semana retrasada Era o dia Dela contar a história No espaço infantil E a família dela Contraiu o vírus da covid E naquele dia Ela não pôde contar a história E ela queria muito Contar essa história E nós programamos Ela conseguimos trocar E aí programamos hoje Para ela contar a história Estava tudo certo As atividades prontas O artesanato pronto Isso demanda bastante trabalho E quando foi ontem Pela manhã Ela pegou e ligou Mandou uma mensagem Para a nossa coordenadora Falando que ela estava Internada desde sexta Com uma arritmia cardíaca E os médicos Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Que quando foi ontem Mais ou menos Uma sete horas da noite A gente já estava organizando Outra irmã Para contar a história Pensando nas atividades Como ia fazer Mas quando foi mais ou menos Oito e dez Ela mandou uma mensagem Falando Pode glorificar Deus Porque o Senhor Fez um movimento no hospital E eu estou indo embora E amanhã Eu vou estar no espaço Infantil Contando a história Eu agradeço a Deus Porque antes de começar Ela estava lá Provavelmente já até Contou a história Para as nossas crianças Esse é o motivo De eu agradecer a Deus E pagar esse voto Na presença do Senhor Graças a Deus Um bom por tudo Deus seja o vado Amém Deus seja louvado Amém Agradeço a Deus Pelo perdão Dos meus pecados A cor de vida eterna São por fim E infiel até o fim Eu agradeço a Deus Pela esposa O casal de filhos Que o Senhor Teve preparado Para nós Irmã Dade Agradeço a Deus Nesta noite Porque Um domingo Me lembro muito bem Se foi uns domingos Uma terça-feira à tarde À noite O Senhor mandava uma palavra E no final da palavra O Senhor Se usava do servo de Deus E falava assim Irmãos O inimigo Teve uns irmãos Sinto de contar Que teve uns irmãos O Senhor dava na palavra Que os irmãos Iam passar por um tiroteio E o Senhor ia guardar E ali o Senhor Tomava o servo de Deus E falava Anunciava Que a gente ia passar por um tiroteio E o Senhor O Senhor ia guardar Eu agradeço a Deus Que Deus preparou Que eu fui fazer um serviço No litoral Irmãos E ali eu estava Escutando a palavra Com o vidro fechado E chegando perto do pedágio Eu fui jogando Para o lado direito Para passar no sem parar E quando eu olhei Assim para a calçada Tinha dois meninos correndo E quando eu olhei Mais para a frente Assim Eu vi um policial Trocando tiro Com um ladrão Que foi tentar assaltar ele E ali eu voltei Agradeço a Deus Que eu vi o cumprimento Da palavra na minha vida E o Senhor me guardou Daquele tiroteio Glória a Deus Glória a Deus Agradeço a Deus também Irmãos Que Deus preparou Uma viagem ali Para Ourinhos A gente tinha combinado Com o servo de Deus Muito usado por Deus E a gente não sabia O que Deus queria fazer E Deus preparou Essa viagem Nós fomos E quando chegou No dia do irmão ir Ele falou Irmão, perdoa Que não vai dar para ir E nós chamamos Os tios da minha esposa Os irmãos que estavam ali Para fazer uma oração Tomar um café com a gente Agradeço a Deus Que Deus preparou E teve um tio da minha esposa Que foi lá Participar da oração Ele estava muito enfermo Muito tempo sem congregar E ali o Senhor Tomava a serva de Deus E falava algumas coisas Que Deus tinha prometido Na vida dela Do tio dela E quando passou Um tempinho Irmãos Os irmãos sentiram De fazer visita Para aquele irmão E ele voltou a congregar Teve visita de enfermo Na casa dele E o nome de Deus Está sendo glorificado Glória a Deus Agradeço a Deus por tudo Trouxe a saudação Dali do Jardim Paineiras E Parque Pacheco Chaves Para a Santa Paz de Deus Amém Agradeço a Deus por tudo Deus seja louvado Amém Glória a Deus Aleluia Louvado seja Deus Vamos ler a lista De batismo E de versos Na próxima terça-feira Às 14h30 Deus Primeiro antes Irmãos Estou lendo aqui 9 do 3 Sábado próximo Na freguesia do Os 18h30 Mesmo horário em Santo Amaro Também No sábado Só que às 19h15 de novembro E 19h30 Terceira divisão E aí na terça-feira Do dia 12 Às 14h30 Na congregação do Brás Segue também Os cultos dos jovens À noite Deus prepara No dia 16 de março Antes ainda Tem também No sábado 9 9 de março Sábado Brás e Vila Formosa E depois No outro sábado 16 de março No Ipiranga Coleta única Para atendimento Da obra da piedade Viagens Manutenção E construções Também Deus prepara Que No próximo Sábado Será o ensaio Da Santa Ceia Às 19h30 Com os músicos Organistas Candidatos À música E a irmandade Que Deus preparar De estar presente Principalmente Por ser um ensaio De Santa Ceia Boa coisa Estar A irmandade Também Para que nós Venhamos estar Também com o canto Bem Equilibrado Com a orquestra Nós estamos Nos hinos de silêncio Fazendo essa parte Do Hino do silêncio Hino de Santa Ceia Mas não está Cantando Não pode cantar No Hino do silêncio Mas boa coisa A irmandade Porque também Ali afina A intensidade Da voz E principalmente Algumas coisas Que precisamos passar Que muitos Da irmandade Acham assim Tomei Santa Ceia Esquece depois De cantar os hinos Não irmãos Nas rodadas Aquele que já tomou A Santa Ceia Quando volta Tem que ajudar No canto Senão fica aquele negócio Vazio E não é bom Né A orquestra Tocando Tendo aquela Intercalada Que tem Tão bonito Vai esse Vai aquele Para não ficar Desfalcada A orquestra Aí a mandaria Esquece de cantar Não E aí o servo de Deus Aqui Mandaria Canta Não Não é para ter isso Na Santa Ceia Não é preciso Ficar falando Que é para cantar Nós mesmo Temos que saber Antes da Santa Ceia Nós estamos ali Canta Tomou a Santa Ceia Voltou para o lugar Canta Outra coisa Ainda falando da Santa Ceia Que é dia 16 e 17 Alguns irmãos Não tem pegado Irmãos Na porta Com os irmãos Porteiros O papelzinho Quem for tomar No sábado Pega Quem for tomar No domingo Pega só o domingo Não pega dois Não pega duplicado E vem ali Direitinho com a família Que nós precisamos Ter um controle Por isso que é feito Em dois dias Passa de 800 Então boa coisa é Estar bem equilibrado Para que nós Venhamos ter paz Comunhão Serenidade Consciência Do santo serviço Da Santa Ceia Então vai ficar Bem ajustadinho Glória a Deus Irmandade Outra coisa O Senhor Jesus falou Comei Bebei Tem irmãs Que pegam o pão E ficam segurando Depois de orado Ao corpo do Senhor Mas tem que comer Ou umas pensam Que primeiro Tem que pegar o cálice Ou tem que comer Não Pegou o pão Já come Põe na boca Mastiga Engole Não fica também Segurando o pão Na boca Não precisa disso Ah tem uma regra Não tem não É pegar Comer Depois quando pega Também o cálice Vai também beber Tem que ficar segurando Outros querem levar O cálicezinho Para casa de lembrança Não Uma irmã falou Quando o inimigo vier Eu vou falar Aqui ó Tomei Santo Acê Não é isso não Com caridade Levantar o cálice A força tem que estar em nós Não é no recipiente Tanto é que não é no recipiente Que antes tomávamos todos No mesmo cálice Hoje tem gente aí Fazendo confusão Falando que É mas o Senhor Jesus Tomou o cálice Meu Deus do céu Então é o cálice Que salva Pega aquele cálice Então leva para casa Por que você não levava O que é que é orado Não é para o recipiente É aquilo que está ali É o sangue Representa o sangue Do Senhor Depois de orado Você vai morder o pão Há uma ignorância Tão grande Agora é fracionado Não faz parte Do mesmo cálice Então o pão também Que corta pequenininho Não é do mesmo Você tem que morder Tem que dar o pão na tua mão Para você grudar e morder Ah vamos parar de ignorância E fica escutando Essas babaquices Na internet Esses homens Que não tem o que fazer E vocês dão crédito Tem irmão que me perguntou Irmão precisava de alguma coisa Na Bíblia Que viesse Mas gente Nem tudo é na Bíblia Só usar um pouquinho A cabeça Você acha que o Senhor Jesus Pegou o pão E falou assim Ele partiu Repartiu Você vai Porque o pão foi repartido Não é o mesmo corpo Porque está fracionado O cálice Não é o mesmo sangue Não faz parte da oração Não foi orado Então parar em picuinhas Essas coisas aí Só atrapalham A vida espiritual E faz o povo Perder tempo E se enroscar Com coisa O que vale É o coração O que adianta Muitos tomaram Naquele cálice E depois de dois Três dias Iam lá fazer safadeza É isso mesmo Esquecia da santa ceia Pisava no sangue Do Senhor O que vale A consciência E o temor Na hora que come Ali com reverência Senhor Estou tomando parte Aqui no teu corpo Me dá saúde espiritual Para melhor Fazer a tua vontade Que eu venha Dar valor Nesse teu sacrifício Glória ao Senhor Quando receber Também Ali Naquela comunhão Venha dizer Senhor Eis aqui o teu sangue Faça ele em mim Senhor Fazer obra Liberta os vícios As fraquezas Que eu tenho É isso Mas tem que tomar Muito cuidado Com coisas que se faz Ganhar corpo Com mentira É mesmo Tem sentido Tem sentido Olha o sentido Que teve lá Em Gênesis Em 3 de Gênesis Teve sentido Comeu Abriu o olho mesmo Mas um fundo De verdade E uma história E uma história de mentira Que fez uma desgraça Na humanidade Que se não fosse O Senhor Jesus Vim com graça Nós éramos todos mortos Até hoje No pecado Mas o Senhor Jesus Com aquele temor E aquele que está Vim com o Senhor Tem gente Irmão Que vem aqui E o Senhor Mostra Eu não gosto De falar isso Mas o Senhor Falou para mim Agora fala E eu vou falar Doa quem doer Uma vez Uma pessoa Veio aqui Pegar o pão Na hora que ele Foi pegar o pão Ficou roxo Eu falei O que é isso O Senhor Aguarda uns dias Que você vai saber Eu vi com esses olhos E Deus é minha testemunha E juiz Do que eu estou falando Aqui Eu não estou brincando Com isso Quando ele pegou No pão E ficou roxo Falei O Senhor tem Passou pouco tempo O demônio Pegou ele Hoje Não dá nem para falar Onde ele está Ninguém brinca Com a Santa Ceia Faça com temor Com reverência Peça Senhor Que seja para a saúde Da minha alma E do meu espírito Pelo amor Do teu santo nome Não tome por tomar E que não seja Como Paulo falou Vocês se ajuntam Para pior E não para melhor Mas que todo O nosso ajuntamento Inclusive a Santa Ceia Venha ser um ajuntamento Para melhor Em nome do Senhor Jesus Estou esquecendo De algum anúncio Não Tudo certinho Hoje No espaço infantil Está sendo contada A história de Eliseu Aumenta O azeite Da viúva Essa parte Está Na palavra Em Segundo reis Capítulo 4 Do verso 1 Ao 7 E lá tem um total De 44 crianças Louvado seja Deus Ouvindo as histórias Da Bíblia Isso é muito importante Timóteo Já desde criancinha Foi criado Nas Sagradas Letras Importante a criança Ser criada Nas Sagradas Letras Vamos cantar Um hino Para a palavra 342 342 342 Antes Eu estou esquecendo O Senhor me perdoa Tenho perdão Nem de ficar preocupado Com o horário do culto Na terça-feira Deus fez um milagre Na minha vida Irmandade Eu venho sofrendo Com algumas coisas Desde o início do ano Irmandade sabe Eu tive uma pneumonia Depois Os antibióticos Da pneumonia Me deu infecção Baixou Na verdade Minha imunidade Eu peguei uma infecção urinária E eu vinha Tomando antibiótico Tudo Mas na hora da palavra O Senhor falava assim Quando eu quero Eu seguro alguma coisa Para os meus filhos Eu solto Eu abro Eu fecho Eu mando ficar Eu mando sair E o Senhor manda agora Vai embora Em nome do Senhor Jesus E naquela hora Irmãos Eu senti Tanta virtude Que eu falei assim Deus acabou de me libertar Da infecção Mas não podia parar O antibiótico Claro Não dá para fazer isso É imprudente Mas quando eu cheguei em casa Irmãos Eu fui no banheiro Eu tive uma dificuldade Por um minuto Mas eu dou graças a Deus Que quando aquilo ali saiu Irmãos Eu não acreditei Irmãos Não acreditei Eu chamei minha esposa Ela falou assim Não, peraí que eu vou pegar Uma luva Jamais Você não conseguiria Colocar pela uretra Uma pedra desse tamanho Mas eu dou glórias A Deus O Senhor O Senhor cumpriu A palavra dele Na mesma noite Estou aqui Estou bem Louvado Seja Deus Glorificando o nome do Senhor Pode dar a introdução 3, 4, 2 Senhor Celestial É repouso Dos santos O seu arquiteto É chamado Senhor Alí entrará por los ricos cantos a quienes se adoran como piados. Alí entrará por los ricos cantos a quienes se adoran como piados. Alí entrará por los ricos cantos a quienes se adoran como piados. Alí entrará por los ricos cantos a quienes se adoran como piados. Alí entrará por los ricos cantos a quienes se adoran como piados. Alí entrará por los ricos cantos. Alí entrará por los ricos cantos a quienes se adoran como piados. Alí entrará por los ricos cantos. Alí entrará por los ricos cantos. Alí entrará por los ricos cantos a quienes se adoran como piados. Alí entrará por los ricos cantos a quienes se adoran como piados. Alí entrará por los ricos cantos a quienes se adoran como piados. Alí entrará por los ricos cantos a quienes se adoran como piados. santos, 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 vamos ler irmãos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Jó o capítulo 6, tem um corça preto irmãos, djh4361, djh4361, tem que retirar urgente, urgente por favor glória a Deus, iremos ler juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Jó capítulo 6 Jó justifica suas queixas, então Jó respondeu e disse, oh se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim e seu ardente veneno obebe o meu Espírito os terrores de Deus se armam contra mim, porventura usurrará o jumento montês junta relva, ou beberá ou berrará o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo, a minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como minha comida fastienta quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo, isso ainda seria minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo qual é a minha força para que eu espere, ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida é porventura a minha força, a força da pedra, ou é de cobre a minha carne está em mim, a minha ajuda, não me desamparou todo auxílio eficaz ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso meus irmãos alevosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam estão encobertos com a geada, e nele se esconde a neve no tempo em que se derretem com calor se desfazem, em se aquentando desaparecem do seu lugar desviam-se as veredas dos seus caminhos sobem ao vácuo e perecem os caminhantes de Temá os veem os passageiros de Cebá olham para eles foram envergonhados por terem confiado e chegando ali se confundem agora sois semelhantes a eles vistes o terror e temestes disse-vos eu dai-me, oferecei-me da vossa fazenda presentes ou livrai-me das mãos do opressor ou redi-me da mão dos tiranos ensinai-me, eu me calarei dai-me a entender em que errei oh quão fortes são as palavras da boa razão mas que é o que censura vossa arguição porventura buscareis palavras para me repreender-lhes visto que as razões do desesperado são como vento mas antes lançais sorte sobre o órfão especulais com o vosso amigo agora pois, se sois servidos olhai para mim e vê de cimento em vossa presença voltai pois não haja iniquidade voltai sim que a minha causa é justa há porventura iniquidade na minha língua ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias querida irmandade é uma parte bem conhecida da palavra de Deus onde esse homem era lá de Ur dos Caldeus no meio de um povo em que não temiam muito a Deus mas o Senhor quando tem alguém que é fiel não importa se é em grande número se é num lugar onde a obra de Deus é grande se é numa nação onde a obra de Deus ali ela é pequena o Senhor sempre vai ter um verdadeiro adorador importante é glória ao Senhor que aonde esteja essa pessoa ele não negue o Senhor e Jó a hermandade conhece que Deus abençoou muito esse homem a modo que todos respeitavam e consideravam ele um homem de sucesso porque é bem assim irmãos na vida as pessoas às vezes não gostam da pessoa ela gosta daquilo que a pessoa tem ela quer aquilo que a pessoa tem não é que ama aquela pessoa ela vê o que é conveniente ali o que ele pode dar o que ele pode me acrescentar o que ele pode fazer por mim bendito é o nome santo do Senhor e o Senhor não irmãos ele não olhou pra nós assim ele olhou pra nós com misericórdia ele olhou pra nós e viu as nossas misérias e teve compaixão de nós Deus não olhou pra nós e falou assim o que ele vai fazer pra mim o que ele pode me dar nós não temos nada pra dar pro Senhor até a glória que sai da nossa boca é porque a glória de Deus passa em nós e nós glorificamos o Senhor já o homem não enquanto Jó era um homem abençoado cheio de filhos de fazenda um sábio um conselheiro porque até hoje irmãos é assim uma pessoa que tem sucesso a imprensa quer ouvi-lo a mídia quer que ele conta a história alguém lhe entrevista pra ver se ele tem algo pra passar de experiência até nos dias de hoje é isso imaginemos um homem rico abençoado sábio e quando ele chegava numa praça e os velhos estavam assentados os velhos paravam de falar punha a mão na boca e dava lugar pra ele sentar pra ouvir Jó falar mas quando a prova chegou aleluia principalmente aleluia veio de tudo que é lado riqueza foi embora a família foi tocada bendito é o nome santo do Senhor tudo foi saindo a saúde glória é o nome santo do Senhor o homem que tinha palavras aleluia pra dar conselho começou a ser julgado pelos próprios amigos ah Jó ninguém fica nessa situação se não afrontou a Deus ah Jó você fez alguma coisa contra o Todo-Poderoso por isso que ele te colocou nessa situação e o pior irmãos porque quando um homem tem uma esposa que ajuda uma mulher valorosa ou vice-versa a serva de Deus tem um servo de Deus que ajuda que é valoroso glória a Deus mas mostra que a mulher de Jó estava preocupada com que acabasse o sofrimento e ela disse pra ele assim ó Jó amaldiçoa o teu Deus e morra porque é verdade irmãos havia uma ordem de Deus olha aqui Satanás você toca em tudo que é dele pode tirar a riqueza pode mexer nos filhos pode mexer na saúde mexe em tudo menos na alma dele na alma dele você não pode tocar glória ao Senhor e sabia que se ele amaldiçoasse o Senhor o inimigo ia tocar na alma e ia falar assim eu toquei porque ele te amaldiçoou e assim tem muitos que entraram aqui hoje o adversário está te estudando já faz anos ele quer ouvir uma palavra de blasfêmia da tua boca ele quer ouvir algo que você abra uma brecha pra ele te ferir e tocar até na tua vida espiritual e ele não consegue porque na hora que você está no maior calor da situação você fala Senhor Jesus me cobre com teu sangue e a blindagem celestial te envolve tem misericórdia de mim da minha alma da minha casa da minha família e a misericórdia de Deus te cobre e vai continuar te cobre e vai continuar te cobrindo enquanto você viver ah mas que coisa amigo que nada só vinham pra julgar amigo só vinham pra acusar e a mulher em vez de falar fica firme meu esposo Deus vai ver tudo que você fazia com amor com carinho e por certo ele vai ter misericórdia de você chegou um momento irmão que ele começou a se justificar as suas queixas e quando ele reclamou perante os amigos olha o que você falou acabou agora de falar o que não podia falar porque assim irmão quando você vê alguém na prova se você não pode orar cala a boca fica quieto ainda que você sabe que Deus está cobrando algum erro grave você conhece alguma situação da história dele não fica apontando o dedo e falando é Deus cobrando aquilo que ele fez aquilo que ela aprontou aquilo que ele fez e cometeu fica no teu lugar ajuda aleluia o advogado que está desta de Deus e não o acusador tem crente trabalhando pro acusador mas aqueles que estão aqui na comunhão e quer trabalhar pro advogado que é Cristo que está à destra de Deus receba hoje misericórdia dom de orar dom de pedir Senhor tem piedade desta alma tem piedade desta família você quer isso hoje você vai ser amigo do Senhor Jesus acima de qualquer amizade na terra e tem homem que fala eu sou teu amigo se precisar eu entro na guerra para te defender se precisar eu entro no fogo junto com você mentira isso na hora que tem alguma coisa em você que ainda você tem para oferecer na hora que a pessoa já está servida que amigo coisa nenhuma o amigo é Jesus Cristo e tem muitos que entrou aqui hoje dizendo Senhor nenhuma visita nenhuma paz de Deus nenhuma ligação nenhuma mensagem e o Senhor manda te dizer tu estás num tempo de caverna mas você vai sair dele daqui a pouquinho e na hora que sair o que vai ter de mentiroso que vai bater a mão nas tuas costas e vai dizer quanto que eu orei para você até de madrugada mentira glória ao Senhor receba por essa palavra hoje o dom do discernimento de espírito e o dom de pesar as palavras que saem das bocas receba hoje uma balança um aferidor na tua mão para você não cair nas mentiras e nas conversas que não te dá crédito ah Jó estava linda sendo acusado chegou uma hora que ele falava e disse oh se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares por isso que as minhas palavras tem sido inconsiderada como é que vocês querem que eu fale coisas bonitas para vocês como eu falava antes se eu perdi meus filhos a minha carne olha como está cheia de chaga eu coço com telha em cima das cintas antes eu me vestia muito bem hoje não nem roupa eu posso colocar direito porque senão isso daqui suja tudo as minhas roupas hoje a minha roupa é essa vestido de saco sobre as cinzas coçando com caco de telha a minha chaga vocês querem que eu fale oh que gostoso que está essa chaga que bom que foi perder meus filhos é isso que vocês querem ouvir da minha boca ah irmãos Deus sabe porque que está mandando essa palavra Senhor Jesus cobre-nos com teu sangue é muito fácil irmão a gente chegar para uma pessoa que está ali bendito seja Deus passando por alguma coisa e ainda tocar na ferida da pessoa e hoje o Senhor está mandando essa palavra ele quer derramar misericórdia para pai para mãe para avó para família para irmã você quer a misericórdia de Deus? você quer sair daqui misericordioso bem-aventurados misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia bendito seja o nome santo do Senhor e vocês veem irmão na linhagem da palavra quando o homem julga aquilo que está diante dos olhos ele se engana podem ver que quando não saindo da linhagem mas na linhagem da palavra quando Samuel foi ungir um dos filhos de Gessé para rei quando ele viu aquele primeiro chegando ali o mais velho é esse aí o ungido do Senhor o que o Senhor falou para ele? você vê o que está diante dos olhos eu enxergo o que está dentro do coração glória a Deus você quer esse dom hoje? não estamos aqui numa busca dos dons mas o Senhor vai fazer você enxergar que está dentro de um coração e você vai ver que não é tanto defeito como você enxerga não glória ao Senhor aleluia receba hoje o dom de enxergar aquilo que está dentro do coração a bondade o gemido de uma alma pedindo por misericórdia e clamando por salvação e você ajudando a condenar em nome de Jesus Cristo Espírito de Juízo sai do nosso meio em nome do Senhor Jesus é muito simples irmão glória ao nome santo do Senhor quando vê alguma coisa se quebrando chegando numa situação bendito seja Deus em que todos olham e diz não parece mais a mesma pessoa era rico hoje está na miséria tinha saúde hoje nessa situação deplorável cheio de tanta sabedoria hoje não pode falar nada porque não tem resultado nem na sua vida glória ao nome santo do Senhor a graça não é isso o Senhor Jesus ele começou a ouvir aleluia quem que ele foi buscar pescador pecador pecadora glória ao Senhor aleluia ia mudar a palavra o Senhor não pecador mesmo pecador pecadora pescador aleluia uma mulher adúltera que foi apanhada em adultério que tinha sete demônios ele expulsou todos bendito o Senhor o Senhor foi fazendo obra fazendo obra ele chegava para os homens grandes eles não queriam o Senhor pegava os pequenos dava dom de expulsar demônio curar enfermo e está aqui nessa noite o Senhor manda falar para alguém que entrou eu não pertenço a esse povo esse povo é muito santo aqui não é meu lugar que diz o Senhor eu vou te trocar tudo a tua roupa a tua forma de pensar tua forma de falar até esses demônios que não te deixa durante a madrugada dormir é tanto sonho ruim por isso que você veio congregar aqui hoje hoje o Senhor dá uma ordem espíritos malignos sai da vida dele vai embora para os abismos em nome do Senhor Jesus o Senhor tem prazer de pegar aquele que ninguém dá nada e colocar ele entre os príncipes glória a Deus e muitos pregam essa parte aqui quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero mas não olhe o contexto prega só esse versinho mas vê o que ele esperava aqui e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo nós não aguentamos um dedinho do Senhor ele aqui o desejo dele era que o Senhor descesse a mão sobre ele e acabasse com ele por que? vocês imaginam Deus permitiu o maligno tocar numa pessoa olha aqui na mesma linhagem Pedro Satanás queria te cirandar como cirando o trigo mas três vezes eu roguei ao pai por ti para que isso não te suceda cirandar é cercar irmão inimigo quando faz uma ciranda em volta de um crente de uma casa de uma família de uma igreja de uma cidade ficam todos abobalhados a virtude vai embora você olha ali não conhece mais as pessoas só de cirandar esse homem o Senhor deixou tocar e está aqui a igreja hoje glória ao Senhor que muito o Senhor te ama e o advogado Jesus Cristo ele falou pai o inimigo está indo lá perturbar não deixa ele tocar nele não deixa ele tocar nela porque ela é minha ele é meu eu comprei com meu sangue santo você tem alegria de ouvir isso ou está aí com alguma coisa na tua mente agora o Senhor Jesus rogou ao pai por ti para que o inimigo não te toque e hoje por essa palavra ele vai parar de te rodear não vai fazer ciranda em volta da tua casa da tua família da tua mente em nome do Senhor Jesus você vai fazer ciranda lá onde é teu aonde está aqui aqueles que são do Senhor você não vai cirandar receba a cobertura e o fogo de Deus em volta de ti da tua casa do teu carro do teu trabalho aonde você for quem vai te cercar é o Senhor com o seu fogo celestial glória a Deus e Jó falou eu tinha que ser consolado por vocês ainda que eu tivesse errado contra o Todo-Poderoso porque eu nunca fiz mal para vocês mas olha tudo que vocês me fazem oh quão fortes são as palavras da razão mas que é o que censura a vossa admissão por ventura buscareis palavra para me repreender visto que as razões do desespero são como o vento não existe irmão por isso que desde o primeiro hino o Senhor foi falando conosco e foi entrando a comunhão para que o desespero não tome nenhum de nós irmão quando o desespero toma o crente ele fica desnorteado mas quando o crente tem a paz de Deus que reina em seu coração ele não se desespera dentro dele porque Jó não tinha o que você tem hoje nós temos o Pai o Filho e o Espírito Santo o Senhor Jesus não tinha vindo ainda e nem o Espírito Santo tinha sido derramado e não fazia morada dentro de Jó hoje você tem o Espírito de Deus que clama abapai com gemidos inexprimíveis quando a tua alma o teu espírito e até o teu corpo começa a ficar perturbado você ficando em comunhão ainda que você não consiga orar como nós ouvimos no testemunho eu e minha esposa já não conseguiam ter palavra de oração era só pedir misericórdia e choro e orando e as nossas lágrimas Deus ouve o som da lágrima Deus ouve o pensamento bendito seja e mais ainda o Espírito de Deus geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis clamando abapai aquilo que a boca não fala aquilo que a nossa mente não alcança o Espírito de Deus que penetra aleluia as profundezas de Deus aleluia ele entra lá e geme aquilo que nós não conseguimos pedir e o socorro vem e tá aqui a palavra nessa noite deixa o meu Espírito ter livre curso dentro de ti porque essa semana ele vai gemer e na hora que ele voltar aleluia que a resposta você canta em língua você vai falar em linguagem você vai dar glória a lágrima vai escorrer você vai dizer graças te dou Senhor porque tu chegou não há mal que perdure para sempre tudo na terra passa o homem que está lá em cima na roda gigante não pode zombar do que tá embaixo porque uma hora chega um tempo em que a roda vai mudar tem tempo para tudo tempo de rir tempo de chorar tempo de ajuntar pedras e tempo de espalhar pedras tempo de cozer costurar tempo de rasgar tem tempo de tudo e bem-aventurado é aquele aquela que se prepara hoje tu estás no tempo da abundância da alegria cuidado para não falar como eu ouvi um irmão estou aqui porque eu ralei eu consegui aquele ali está nessa situação porque é braço curto ou tem espi de miséria é um dia eu estava lá no jardim paulista e Deus mandou uma palavra e a hora que eu olhei na hora da palavra meu olho o senhor levou nele ele estava nele hoje você diz que você tem tudo que você tem porque foi você que conquistou não foi eu que te abençoei né e você vê o teu irmão provado você ainda julga e acusa a roda gigante que está em cima hoje ela não vai dar 360 é 180 graus glória a Deus mesmo bem-aventurado aquele que Deus às vezes dá né irmãos um 100 e noventa e cinco um duzentos e quarenta 360 às vezes não dá porque se vivesse toda vez 360 você tem que sempre estar lá em cima mas às vezes Deus permite dar uma declinada mas chegar lá embaixo rodar só 180 quem estava lá em cima cair para baixo já não aguenta aí é a hora e é bom esse silêncio aqui todos olhando assim para nós meditarmos quem diria que Jó um homem rico rico sábio conceituado chegaria no estado de miséria e o pior irmãos perdeu os filhos vocês que são pai e mãe vocês sabem disso olha onde Deus foi mexer a mãe foi o diabo mas Deus permitiu e hoje o senhor manda uma palavra aqui para alguém que tem uma dúvida de 18 anos e o senhor manda te dizer aqui hoje lá atrás quando eu permiti aquilo até hoje o inimigo te acusa e te fala que Deus naquela época não te amava mentira ele sempre te amou porque se ele te amasse ele não deixaria acontecer aquilo e Deus hoje te esclarece essa dúvida naquele dia eu calei o inferno inteiro porque eles esperavam uma blasfêmia que você soltasse a espada jogasse o escudo arrancasse a farda pisasse em cima da bandeira e dizer não creio mais na palavra não creio mais em nada mas você só chorou e disse misericórdia senhor misericórdia naquele dia no livro das crônicas e das memórias eu mandei um anjo escritor escrever essa tua história pesei galardões que você vai receber naquele dia no reino da minha glória ah que gostoso que leveza que está esse culto para pregar a palavra de Deus do jeito que Deus está revelando sem preocupação bendito seja o nome santo do senhor então irmãos olha aqui o final voltai pois não haja iniquidade voltai sim que a minha causa é justa entrou alguns irmãos aqui buscando uma palavra de Deus e o senhor te pergunta tua causa é justa tua causa é justa irmã faz uma análise de consciência agora não existe injustiça na tua causa que diz o senhor não importa o estágio que estiver a situação se está favorável ou desfavorável te garante o senhor se tiver algo espiritual travando hoje recebe ordem da palavra de Deus tira a mão suja daí maligno e a mão de Deus vem ao teu favor aleluia a palavra te garante se a tua causa é justa é vitória em nome do senhor Jesus tu terás vitória aleluia e aqui termina com a palavra de misérias quando chegou nesse estágio irmão bendito é o nome santo do senhor quem que imaginava que aquele homem que chegou nesse estado tão deplorável um dia Deus faria ele o homem mais rico do oriente bendito seja o senhor e os acusadores quando foi aleluia lá no finalzinho que Deus virou o cativeiro de Jó os amigos deles foram orar o senhor não levanta daí eu não ouço vocês não se vocês querem que eu ouço o que vocês estão pedindo pede para Jó orar para vocês e leva presente para eles e trata de pedir perdão se ele pedir para vocês eu ouço mas vocês eu não ouço e vocês não falaram que era reto de mim para com meu cego Jó vocês colocaram o peso nele que não era para pôr vocês fizeram coisa que não era para fazer agora é ele que tem que orar e Deus manda essa palavra hoje quem te acusa hoje quem pensa que está por cima de ti amanhã ele bate na tua porta pedindo oração ora para Deus abençoar porque a bênção que você pedir para ele Deus vai ouvir mas Deus vai te dar em dobro receba aí agora a virtude de Deus por essa palavra para você ter dom de orar para não destruir mas para abençoar para construir irmão irmã dá para crer nessa palavra agora que Deus está colocando na nossa boca a unção para nós abençoar e construir receba em nome do Senhor Jesus e quando Jó orava pelos seus amigos o Senhor veio ali e virou o cativeiro dele e olha aqui irmãos meu Deus olha o que Deus está trazendo aqui eu ia encerrar a palavra agora os primeiros filhos davam trabalho os primeiros filhos o pai tinha que fazer sacrifício para Deus perdoar o que eles tinham feito os primeiros filhos era situação complicada as últimas filhas foram três mulheres lindas abençoadas Senhor Jesus cobre com Deus o Senhor sabe o que ele está mandando por essa palavra tem coisa que em nós gera desejos a gente pensa que é bonito a gente faz até propósito para o Senhor não está falando do lado material lado espiritual ah mas nós cuida daquilo parece que é um filho para nós e vai porque se Deus der a graça mas aquilo traz desonra e hoje o Senhor fala alguma coisa que você gerou que não veio da minha parte e você pensa que isso é bonito você pensa que isso te faz forte que a tua personalidade melhora com isso o Senhor manda dizer eu vou arrancar da tua vida tudo isso e o que eu vou gerar agora aleluia todos que vão olhar que humildade nem parece que tem tanta coisa que Deus deu para ele você sabe que Deus fala com você se aparenta tanta coisa e não tem nada e tem rico aqui hoje que se a irmandade souber o que ele tem vocês falam mas esse homem meu Deus nem aparente e você ostenta ostenta e mente mas esse filho maligno hoje sai da tua vida o diabo é pai da mentira e o que ele gerou em você Deus arranca hoje espírito de soberba espírito de mentira e de ostentação sai dele sai dela agora em nome do Senhor Jesus fica na comunhão igreja glória nome santo do Senhor a palavra é encerrar e Deus está dando isso daqui a responsabilidade é de quem pega mas quem cumpre ela é Deus que fala na boca do pregador quem gostou gostou quem não gostou glória a Deus a palavra de Deus agora está destruindo aquilo que Satanás gerou em ti e seja gerada em ti obra do Espírito Santo glória ao Senhor e para você ser abençoada abençoado você não precisa se vestir igual o mundo falar igual o mundo sendo uma palhaça e um palhaço na mão do maligno a partir de hoje receba temor de Deus por essa palavra e aonde você for a lâmpada acesa na tua cabeça os caminhos vão abrir o mar vai abrir santo é o Senhor que glorioso que está essa comunhão aqui mas tem 20% que está aí boiano acorda agora em nome de Jesus Cristo é tudo que te amarra vai embora da tua vida e seja solto para servir a Deus está triste por quê? porque o contrato da quarta-feira não foi fechado? ah mas se fizesse ia ser uma coisa para o ano inteiro você que pensa era um grande laço na tua vida aquele contrato só porque tem nome você acha que aquele nome lá é uma mentira tudo máscara fantasia Deus te guardou de uma grande cilada então dá glória a Deus aqui porque o Senhor fez a vontade dele na tua vida aleluia que gostoso uma palavra vai encerrar mas o Senhor vai cuidar do seu povo e todo aquele que entregar sua vida na mão de Deus o Senhor o Senhor te promete eu não vou deixar o inimigo tocar em ti tá vai em paz e se alguma coisa está pondo medo em você você está com medo do inimigo zombar apontar o dedo e falar e agora ele não vai fazer isso porque o Senhor te fala eu sou contigo hoje fui contigo ano passado vou ser contigo em si 2024 enquanto você viver aleluia final da palavra irmão Deus está me dando uma ilustração aqui agora o Senhor vai ter prazer de pôr você na frente dos espíritos olha o que eu fiz com essa mulher olha o que eu fiz com esse homem olha o que eu fiz com esse moço olha o que eu fiz com essa moça agora para que isso aconteça o inimigo não te toca no fim da palavra seja coberto de pensões e com a cobertura do sangue do conserto eterno Senhor Jesus te cobre agora com o sangue dele e os espíritos que falam que vai rir de você e vai te falar e agora não é agora foi ontem é hoje sempre será o Senhor na tua vida e Deus te mostrando para os homens na terra o que é uma moça um moço aleluia um homem uma mulher uma criança que tem a lâmpada acesa igreja no fim dessa palavra seja agora acesa ainda mais a nossa lâmpada em nome do Senhor Jesus Jó era uma lâmpada e o inimigo quis apagar Davi era uma lâmpada e o inimigo quis apagar e você é uma lâmpada o inimigo quer te apagar mas nunca vai te apagar tu sairás daqui aceso na terra a hora que você entrar lá bendito é o Senhor tu vai estar mais aceso ainda porque essa tua personalidade carnal esse teu corpo essa tua carne e sangue não entra só vai entrar o teu espírito e o Senhor sonda irmão que está lá dentro aqui fora o homem pode na psicologia entender o homem pelo exame pode entender numa ressonância pode dar mas quem conhece nós lá dentro é o Senhor e o Senhor manda dizer no finzinho da palavra pelo que está aí esse cidadão do céu que está aí o que está fora nunca vai atrapalhar o que está dentro mas o que está dentro vai ajudar o que está fora Deus sabe porque está dando isso no fim dessa palavra ó mente ó corpo ó natureza humana aleluia seja agora envolvido pela virtude de Deus que está no espírito e na alma fique em paz nada vai atrapalhar Deus operar na tua vida espiritual e material Deus seja louvado Deus dará um dos irmãos e agradecer o culto com uma oração agradeçamos a Deus aleluia glória 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 Jesus aleluia glória glória a Deus aleluia santo é o teu nome senhor glória a Deus pai nosso que estás nos céus diante da sua presença nos encontramos de joelhos dobrados neste momento em ato de agradecimento rendendo graça senhor maiormente pelo perdão dos nossos pecados e também a coroa da vida eterna, se nós formos obedientes e fiéis até o fim dos nossos dias herdaremos a coroa da vida eterna por isso tanta luta, por isso tanta prova nesta terra aflições, combatimentos, porque o pagamento vai ser muito grande na nossa vida graça te damos Senhor pela tua misericórdia de trazermos aqui dentro da tua casa uns de mais perto, uns de mais longe, uns combatidos, outros em paz mas o objetivo de entrarmos dentro da tua casa era engrandecer o teu nome aqui graça nós te damos pelo culto aberto em nome do Senhor Jesus pela tua misericórdia de podermos cantar os hinos, sentir a tua presença falarmos contigo em oração Senhor e tu tem ouvido ela também dando graças ainda pelos testemunhos Pai eterno a qual tu tem preparado porque nós ouvimos e a nossa fé foi aumentada na tua presença aquele Senhor que chorou com o filho no hospital hoje canta uma grande vitória que ela está aqui dentro no espaço infantil o milagre feito criança aleluia está aqui engrandecendo o teu nome alegria foi nos tomando Senhor nesta noite porque nós sabemos que tu iria falar com as nossas almas porque é um Deus que aleluia se agrada em falar conosco e a palavra foi pregada graça nós te damos Senhor pela tua palavra Senhor a palavra veio falando Senhor glória ao nome santo do Senhor aleluia glória a Deus que aleluia mesmo que o adversário lute mesmo que o adversário cirande a nossa alma e a nossa vida a nossa casa e a nossa família nós sabemos que tu será maior na nossa vida e a vitória chegará para cada um de nós a vitória dentro de casa a vitória no emprego a vitória numa história a vitória maior aleluia no reino da tua glória onde nós receberemos a vida eterna Senhor tudo aleluia nós te agradecemos pela tua misericórdia pela aleluia por tudo a qual tu tem preparado graça nós te damos em tudo Senhor te pedimos nos guarda Senhor no retorno da nossa casa e nos guarda rumo a vida eterna Senhor graça nós te damos em tudo te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus bendito eternamente amém glória a Deus glória a Jesus aleluia Deus seja louvado amém amém sei que vai ser difícil né mas vamos ver né chamamos o índio um meia então tá bom glória a Deus se ajuntasse um monte aí não ia dar né mas deu certo um meia 116 após a introdução terceira e quarta estrofe meus pés livras tê laqueta homem Senhor e preservaste do pranto teu servidor que posso dar-te por esse e eu eu salvei eu te te provei eu provei eu levarei meus louvores a ti Amém. Com minha vida. Desseguirei. Glória a Deus. Aleluia. É o que vai acontecer. O Senhor vai operar. E você vai levantar a tua cabeça. Para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E tudo o que Deus fizer. Na tua vida. Sirva o Senhor. Seja para você servir o Senhor. Não aborrecer o Senhor. Aleluia. Servir o Senhor. Não aborrecer o Senhor. Servir o Senhor. E não aborrecer o Senhor. Que a Santa Paz de Deus. A comunhão do Espírito Santo. A eterna Palavra de Deus. Permaneça e reine em nossos corações. Para sempre. Amém.